Só pela picadilha, cadilala fica de Kelsdrak, hoje tem baile na vila Vou de tratorzão, dois escapos, vou de cabelinho na régua, meia na canela Ela é a filha do doutor, não conhece eu te apresento, é eles Bond do que toca os tratorzão, saca os robô, os neguinhas acelera Os menor depenou, as motocas magrelas, quer brincar de pega pega Mas todo bicho da zero quero ver eles pegar É o labirinto da favela, essa vacuna reta e os moleque vai apelar Vai apelar Vai apelar Vai apelar Um soco na lata, dois chutes, no pau de três bicas No tambor, barulhando a sua vela Bond do toco os tratorzão Um soco na lata, dois chutes, no pau de três bicas No tambor, barulhando a sua vela Bond do toco os tratorzão Pode do toco os tratorzão O Biden do toco os tratorzão Só pela picadilha, cadilala fica de Kelsdrak Hoje tem baile na vila, vou de tratorzão dos estados Vou de cabelinho na régua, meia na canela, filha do doutor Não conhece, eu te apresento, é eles mesmo Bandido que toca os trator, então saca os robôs Os neguinhas aceleram, os mena depenou As mutoca as vagrela, quer brincade pega, pega Mas tô de bicho da zero, quero ver eles pegar É o labirinto da favela, é sua vacuna reta e os moleque Vai apelar, vai apelar, vai apelar, vai apelar Um soco na lata, dois chutes no balde e três pica No tambor, barulhando a favela Bandido toca os trator, só na lata do chute no balde e três pica No tambor, barulhando a favela O meu SP pega O meu SP pega Ninguém funk insano, jogador caro Só pão de caixa, só lançamento avaliado Milhões, tão lança pedrado Milhões, tão lança pedrado Milhões, tão lança pedrado Milhões, tão lança pedrado